Ah, o reencontro de ex-BBBs. Eu amei, eu gostei de verdade da legenda que o Alface escreveu para comemorar que ele se encontrou com o Arcrebiano, com a Thaís Conchinha e com a Sara Andrade. Fico imaginando onde que foi. Porque parece que os caras saem do reality show e vão tudo morar no Melrose Place, parece que eles viram tudo vizinho, provavelmente numa housey, que é o que patrocina esses caras tudo. Mas aí ele escreveu, ontem fui buscar minha carteirinha, agora sim oficialmente ex-BBB. Uhul! Daí um emoji dando risada, um foguetinho e que encontro. Aí estava rolando um... Olha isso, Tim Malface, ninguém segura, foi tão bom ontem. Aí é isso, ornou essa galera aí, é todo mundo do mesmo BBB? Não, ou é? Não, é assim, o Bill, a Thaís e a Sara são do mesmo. Pode crer. São o 21, o 21, é verdade. Que loucura. Não, é porque o Bill já fez tanta coisa que a gente já nem sabe mais... Ele é ex-reality apenas, ele não é ex-participante de um reality, ele é um cidadão das emissoras agora, né? O homem não paga o guia, ele tem três anos já. O gênio. É Halsey. É Halsey, né? É Halsey. Não, porque ele mora em tudo quanto é reality show que ele vai, pô. E aí ele não precisa... Nem esquenta a cabeça com isso. Acho meio aleatório, mas acho importante esse momento também, ex-BBB se unindo, né? É isso que eu vou dizer. O meu advogado me falou pra falar só isso. Mas o Alface, cara, ele, do mesmo jeito que ele foi muito empenhado como participante do BBB, eu vejo que ele tá com sangue nos olhos como ex-BBB. Ele tá ao máximo tentando entregar, da mesma maneira que ele tava lá em Curicica, agora aí na Barra da Tijuca, na Vila Madalena, não sei onde é que aconteceu esse encontro aí. Mas eu fico feliz pelo Alface e eu acho que ele tem um potencial muito grande pra outras jornadas em reality show. Eu acho que o... Alô Carelli, o Carelli que assiste a gente aqui todo dia. Isso. Alô Carelli, para de chamar todo ano as mesmas pessoas e as famílias das mesmas pessoas e investe no Alface, pô. Isso aí. O que custa o Alface na fazenda? Bom demais. Alface e Saralini no Power Couple ano que vem. É isso que a gente quer. Vamos dar uma... Não, já dá pra montar todo um esquema, assim, com eles. Fazenda, depois Power Couple. E aí a gente pode colocar em outros realities também. Se terminar, Deus me livre, guarde, já bota num de férias com o ex. A mãe, a gente já pode jogar praquele reality show que a Fernanda Souza vai apresentar da sogra. Já bota, entendeu? Uma sogra lá também. Boa, boa. E enquanto estão solteiros, a gente mete os dois num soltozinho em Salvador. Entende? Separados. E depois no de férias com o ex. Enfim, temos aqui um plano de carreira. Vem com a gente, Saralini e Alface. Vem com a gente. Vem com a gente.